Alguém anda te olhando, alguém anda observando os teus passos, sabia? Você não percebeu, mas tem alguém que está olhando você quando você sai da tua casa, quando você volta pra tua casa, tem alguém que sabe toda a tua rotina, tem alguém que está esperto com todos os teus passos, se engana você achando que você é um desconhecido, uma desconhecida, uma pessoa que ninguém conhece, pelo contrário, escuta isso. Hoje é um dia profético, hoje é dia 10 de abril, uma quarta-feira, 10 de abril, e tem alguém que está de olho em você, tem alguém que te observa por várias situações,